Duas ocorrências foram registradas nesta quarta-feira em Piuí, envolvendo carros que atropelaram motos estacionadas em diferentes pontos da cidade. Os acidentes ocorreram em um curto espaço de tempo. A primeira ocorrência ocorreu no centro por volta das 10h40 da manhã. Um carro desgovernado colidiu com quatro motos estacionadas na rua Grijalva Soares Terra. Fábio estava em seu comércio quando ouviu a batida. Eu estava aqui no meu estabelecimento, escutei o barulho e vi que um carro, um gol com a senhora, tinha batido nas quatro motos e ela parou, depois voltou e deu suporte aqui. Falou que ia pagar com os prejuízos e está tudo certo, né? O que ela alegou? Ela alegou aqui e foi socorrer um gatinho dela dentro do carro e descontrolou e perdeu a direção do volante. Poucas horas depois, um novo acidente ocorreu na rua Tenente Freitas. Outro carro atropelou sete motos estacionadas. Segundo Dirceu, proprietário de uma das motos, a mulher alega que passou mal e perdeu o controle do veículo. A gente estava lá dentro, ouviu o barulho, saímos correndo aqui fora, chegamos aqui, uma mulher dirigindo uma pageira, ela parou logo ali na frente e relatou que passou mal e não tem ciências da coisa, passou em cima das motos que estavam estacionadas na frente do estabelecimento que eu trabalho. E o que foi resolvido Dirceu? Segundo ela, ligou para o esposo dela, que está em São Roque, e ele propôs a conversar com a gente que vai arcar com as despesas das motos todas. A polícia militar compareceu ao local dos acidentes e foi feito um boletim de ocorrência. Não houve feridos em nenhuma das ocorrências. Não houve feridos em uma das ocorrências.